O diálogo é ferramenta fundamental para a Secretaria Executiva da Comissão Interamericana de Direitos Humanos nas suas três principais frentes de atuação, administrativa e promoção e proteção dos direitos. Na assessoria administrativa, é necessário dialogar para valorizar a equipe técnica da comissão, propiciando uma gestão horizontal, ética e responsável, garantindo inclusão e diversidade, buscar dentro da OEA, sobretudo com a Secretaria Geral, de forma colaborativa, maior autonomia e independência e democratizar a participação de todos os atores do sistema, especialmente na construção do plano estratégico que se avizinha. Em segundo lugar, do ponto de vista das funções de promoção dos direitos, é imprescindível ter uma postura dialógica, tanto verticalmente, para ampliar redes, convênios, parcerias acadêmicas e visitas profissionais, fomentando um currículo comum de direitos na região, aproximar-se das realidades locais, sobretudo aquelas hiper-vulneráveis e fomentar instituições nacionais de direitos humanos, capacitando-os para ter protagonismo e independência, quanto horizontalmente, para robustecer parceria com o sistema ONU e criar um foro permanente de troca de experiência com outros sistemas regionais. Por fim, em relação à proteção, dialogar é necessário para reforçar os mecanismos de monitoramento e enfrentar os atrasos do sistema de petição, aproximando as fases de análise e estimulando os meios de solução amistosa. Em todas essas três frentes, usar inovação tecnológica e criatividade para padronizar, agilizar processos e ter maior transparência e accountability, aprofundando a iniciativa do CIMON. Os diálogos traduzem cooperação para o exercício equilibrado do mandato integral da comissão, o que é fundamental diante das incertezas no mundo pós-COVID, a fim de densificar sua presença pública ativa e impactante na região.